Aleluia! Conhece mesmo seu coração! Vem revelar os seus planos com Deus! Se possas achar em mim a voz que deseja ouvir Dota o Espírito, abre o céu e mexe o teu coração! Se reconhecer, apagar o mundo em sua razão Sentado pelo povo, a vida e a emoção Com todos os meus filhos, pra mim e para a morte Eu vou cantar com Deus! O Senhor conhece os que são seu coração! Eu vou cantar com Deus! 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 O Senhor, conhece-nos que são os teus e 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 os teus. O Senhor, conhece-nos que são os teus e os teus e os teus e os teus e os teus. O Senhor, conhece-nos que são os teus e 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 os teus. O Senhor, conhece-nos que são os teus e os teus e os teus e os teus. O Senhor, conhece-nos que são os teus e os teus e os teus e os teus. O Senhor, conhece-nos que são os teus e os teus e os teus e os teus. O Senhor, conhece-nos que são os teus e os teus.